Futebol pelo Campeonato Paulista, o Jabaquara joga domingo às 10 da manhã na Caneleira contra o Taboão da Serra. Os jogadores do Leão querem dar um presente especial para o aniversariante do dia. O Jabaquara vinha de um aproveitamento de 79% desde a primeira fase, mas perdeu as duas últimas partidas e agora ocupa o último lugar do grupo 5 com 3 pontos. O próximo jogo é novamente contra a equipe do Taboão da Serra. O confronto acho que mais decisivo para o Jabaquara é esse domingo agora contra a equipe do Taboão. Na realidade eles não tinham pontuado ainda, pontuaram contra a gente, acabaram reacendendo a chance de classificação também. Então a gente sabe do nosso trabalho, sabe da responsabilidade que nós temos por estar jogando em casa. E um domingo diferente, dia dos pais, meu aniversário, eu quero isso de presente, já pedi isso para eles, não quero presente nenhum, quero a vitória. Eles garantem que vão fazer de tudo para realizar esse pedido. Desde os dois últimos jogos a gente está devendo uma vitória não só para ele, mas para toda a torcida do Jabaquara e é isso que a gente vai buscar no domingo. Respeitando muito a equipe do Taboão, mas a gente precisa da vitória e a gente vai buscar ela a todo custo. O que precisa melhorar no time? A gente estava vindo em uma campanha boa, sete jogos invictais sem perder, aconteceu essa fatalidade de perder dois jogos, mas acredito que o time está unido e com certeza vamos fazer uma bela partida aqui domingo e sai com os três pontos. Para atrair ainda mais os torcedores, cada ingresso poderá ser trocado por duas garrafas PET. A ação faz parte do projeto Futebol Sustentável da Federação Paulista. Todas as garrafas serão destinadas a uma cooperativa de reciclagem da região. Espero que a torcida compareça, vem nos ajudar, nos apoiar, que domingo vai ser um grande jogo e a gente vai sair com a vitória se Deus quiser. O 15 de Jaú lidera o grupo do Jabaquara com sete pontos. O Grêmio Prudente é segundo com quatro e o Taboão da Serra o terceiro com três.